E eram seis decretos, seis decretos. Eu, em 2015, fiz seis decretos chamados de suplementação. O Fernando Henrique Cardoso, do ano de 2001, fez 181 decretos de suplementação. Para ele, não era bom, não era nenhum golpe nas contas públicas. Para mim, é golpe nas contas públicas. Então, vejam vocês, dois pesos e duas medidas. Porque não tem de me acusar. É constrangedor. E aí, eu quero que vocês pensem comigo. Ora, se não tem base para o impeachment, o que é que está agindo? Golpe. Mas, além de ser um golpe, é um golpe muito especial. Não é um golpe com armas, com leis na rua. Não é um golpe militar que nós conhecemos do passado. É um golpe especial. Eles rasgam a Constituição do país. Mas, por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque, há 15 meses atrás, eles perderam uma eleição direta. Andem, no Tag, moro. E aí, eu vou pegar o meu lineal.